Olá, meu nome é Sofia, tenho 22 anos, moro aqui em Campinas, onde eu estudo Engenharia Química na Unicamp. Minha previsão de formação é para dezembro de 2020, mas esse prazo pode ser postergado caso seja necessário. Bom, falando um pouquinho sobre mim, logo que eu entrei na graduação, eu participei do movimento Empresa Júnior e fiz parte dele por dois anos. Na empresa júnior do meu curso, eu atuei na área de qualidade, trabalhando com processos de melhoria contínua, gestão do conhecimento, enfim, uma parte um pouco mais analítica da empresa, mais voltada para a gestão. A gente usava bastantes indicadores e eu fiz parte também de uma instância superior do movimento Empresa Júnior, que é o núcleo que reunia todas as empresas juniores da Unicamp, onde eu atuei na área de relações públicas. E uma outra experiência que eu tive foi como comissão organizadora da semana acadêmica do meu curso, a SEC. É um evento que reúne mais de 300 estudantes de Engenharia Química de todas as partes do país, onde ao longo de uma semana são oferecidos para eles diversas palestras, cursos, visitas técnicas, feiras de recrutamento, enfim, uma série de possibilidades para que eles enxerguem novos caminhos dentro da Engenharia Química, como também dentro de outras áreas. Então, a gente recebe um feedback muito legal deles nesse sentido, de terem se encontrado profissionalmente através da semana. Então, é um evento que eu me orgulho muito de ter feito parte da organização. Ele acontece durante uma semana só, mas a gente cuida da organização dele por quase um ano, onde é estruturada toda a parte logística do evento e também de captação. Então, também foi uma oportunidade desenvolver essa questão da comunicação e saber como negociar, como passar a informação da forma correta para a pessoa certa. Então, foi uma experiência muito bacana. Então, agora, como eu acho que estou conectado com Agape Fule? Basado em tudo que eu vi, sobre a empresa, parece que Agape Fule sempre tentando inovar e proporcionar melhores soluções e melhores soluções para diferentes mercados. Eu acho que esse tipo de mindset requer um muito comprimento e dinâmico trabalho. E eu acho que é em um ambiente como esse que eu gostaria de trabalhar. E por que eu gostaria de fazer minha história em Agape Fule? Eu sei que Agape Fule é uma empresa multinacional que está agora expandindo no Brasil. Eu vejo isso como uma oportunidade de desenvolver myself e, ao mesmo tempo, contribuir para a crescimento da empresa. E eu gostaria de fazer minha história em Agape Fule por essa oportunidade. Obrigada, muito.